Ae moçada A porcada aqui é tratada assim A mandioca é abóbora Mandioca E aqui está o milho Milho que fica nas lavouras Depois que colhe Cai muito, né? A gente aproveita tudo aí Aqui agora só descascar as espiga Tem mamão também Entendeu? Então o custo com o alimento é zero A gente pega tudo aqui mesmo na roça E o resultado é esse Tem umas porcadas com a porcada caipira Muito bonita E aqui assim Essa porcada aqui mesmo É só para o consumo mesmo Aqui da propriedade Aqui tem três leitãozinhos E aqui tem um porcão Uma porquinha bonita aqui Mãe deles ali E é isso aí Por enquanto só está tendo esses aí Foi abatido um recentemente E agora eu vou Descascar aqui Umas espigas de milho Para a gente Estar alimentando os porcos aí Beleza? Olha aí Olha os bichinhos Então é isso aí Mamão aí Milho E abóbora Vamos lá para a atividade então Café da manhã Mandioca cozida Mamãozinho da hora Café da manhã E já tem mamão Cadê os milho Cléber? Olha os bichinhos Esse porco aqui está com a cara doente Falta Aqui está grávida Fala aí Pega a mão do óculos Para você que está grávida Olha para esses porcos Estar Essa implantação E bem tracado Moço Esses porcos Eu moro em Peleja Tanto Ela fez estar muito bonito Sabia Olha o jeito A Vitória A Vitória vai ter bebê Mas porco aqui Não está muito nervoso Não? Mas você não morre Meus pés não Eu não fico nervoso Tô medo de gente Não E aí Eu vou entrar Passou uma vergonha lá no Maceió, um dia antes de vir. Parabéns com uma polenta velha com carne feita no meio pra mim. Mas por bater a boca nela, eu já vi que o sonho não gostou. Aí depois saiu o meu cunhado, com aquela parte que começou a vomitar de tanto que o meu... Ele? Não, o meu cunhado. Ah, tá. Achei que saiu vomitar de Deus. Ele voltou. Para que faça, só que entregue. Aí o Ed... Aí o Ed... O que eles vão comer, bosta? Vai, Caleb. Deixa o Clebe filmar você aí, ó. Olha lá, Jace, balança o Caleb pra ficar no vídeo. Tchau, os amarradinhos aqui, hum. Nenê. Depois manda pro Ed, pra ela já inaugurei. Acho que é pra ele balançar as meninas, né, Jace? Tira as meninas... Boa, Be Boa... Amém. 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 Amém.